Sejam bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou o Kevin e hoje estou aqui para falar sobre o meu cavaquio novamente, cavaquio Rosini R601SN, modelo estúdio. Ele tem o tampo em marfim, lateral funibuia, braço em cedro, escala em purple hurt e tarracha pino fino. É uma tarracha com alta precisão, porém ele mesmo assim é inferior ao pino grosso. Então, esse instrumento aqui está com as cordas frouxas, eu fechei as cordas dele, por causa de uma regulagem que ele precisa. E como assim uma regulagem que ele precisa, né? Seguinte, ele está com o braço, está indo para frente, o braço está, ao invés de estar retão assim, ele está indo para frente dessa forma aqui. E o cavalete está puxando o tampo, por causa da pressão que está fazendo aqui, por causa da corda que está puxando a tensão. Mesmo sendo uma corda leve, ele está puxando a tensão meio forte. Então, esse instrumento aqui é de baixa produção, porém, se você comprar um instrumento melhor dessa mesma marca, há uma grande chance de você não ter esses problemas. Então, eu tenho duas opções. Primeiro, regular esse instrumento. E segundo, dar de entrada e comprar um instrumento parecido com esse, né? Não precisa ser bem melhor, né? Mas eu vou talvez fazer isso. Porque esse instrumento aqui foi uns 700, 800 reais, esse instrumento mais ou menos aí. E esse instrumento aqui é top, para quem está começando. É um instrumento bom de entrada, para quem está começando na carreira musical. Mas ele não é captado. Se quiser, você pode pedir um elétrico, mas esse aqui que eu tenho é um instrumento acústico, ele não tem captação elétrica nenhuma. Então, está aí, né? Eu ainda nem tirei o bagulho dele aqui, ó. Que é um adesivo. Então, dá para dar de entrada, né? A única coisa que eu não tenho é caixa, né? Eu tenho só a capa dele aqui, ó. Então, aqui a caixa é bem difícil, né, galera? Se eu conservar a caixa depois de dois anos. Porque esse instrumento aqui é um pouco antigo, ali, de 2017. Mas eu peguei ele em 2018, né? Ele é um caixa de 6,5. Ele é mais ou menos. Ele não é paulistinha, mas também não é caixa muito larga, né? Então, esse cavaco aqui, ele é bem equilibrado. Mas ele está com as cordas frouxas, né? Porque... Aqui, ó. Porque, como eu disse, ele está puxando a tensão. Eu não posso encurtar a vida desse instrumento aqui. Talvez fazer com que o cavalete solte. Então, tem que tomar cuidado. Então, é isso, né? Ele precisa de uma regulagem básica. E esse violão aqui, eu mesmo regulei. Porque ele não estava com o braço empenado, graças a Deus. Porém, o rastilho estava muito alto com essa pecinha branca aqui, ó. Aí, eu peguei uma lixa aqui, usei ela. E está aí, ó. Agora, o meu violão está mais saudável para tocar. Vou ver se eu consigo tocar alguma coisa aqui. Esse aqui é um Tajima Hulti Toque TW29. É o modelo de 2018 também. Por isso que ele é um pouco diferente. A madeira dele é diferente, né? Do atual. Então, tampa um spruce. Lateral fundo em agates. E o braço inato. E ele tem uma captação ativa. Com equalizador e afinador. Aqui, para você mexer na sonoridade. Aqui, para você colocar a bateria a 9V. E a entrada de cabo P10. E aqui, tem um negócio para você prender a correia. Aqui na frente não tem. Mas, esse aqui foi o que adaptei e coloquei. Uma afinação legal, né? Então, ele está batendo super bem. E é um instrumento legal, cara. Muito bacana. É que você precisa colocar uma corda de qualidade. Porque eu colocava cada corda aqui que ele ficava com um som meio ruim. E agora que eu estou com essa corda da Dario. Aí, eu consegui colocar uma corda boa nele, cara. Uma corda boa mesmo. E um rastilho de osso, tá? Não é um rastilho de plástico. Porque ele estraga muito fácil. Aí, eu comprei esse aqui, esse rastilho aqui de osso. E ele nem cortou um rastilho. Olha que qualidade, né? Então, tá aí. E a corda, ela está baixinha. Tá um pouco desafiurado aqui. Então, tá aí. O instrumento está regulado. É que não dá para fazer muito acorde aqui na frente. Você faz até, tipo, no máximo aqui, ó. Então, tá aí. Eu voltei a afinação dele. E o instrumento é laminado, tá? O tampo dele é laminado. Então, ele não tem um som tão encorpado assim como o instrumento que tem o tampo maciço. Esse aqui é a mesma coisa, cara. Esse aqui tem o tampo maciço. Aliás, tem o tampo laminado, mas o tampo maciço tem uma sonoridade mais encorpada. E quanto mais caixa, mais grave ele é. Depende da acústica também. Às vezes você tem um instrumento aí, caixa larga. E o instrumento tem um som agudo. Então, isso pode acontecer por causa da madeira. Mas no caso da Rosine, é assim. Quanto mais larga a caixa, mais grave ele é. E eu testei isso numa loja. Eu peguei um cavaquinho Paulistinha. E tinha um som bem agudinho. Peguei um caixa médio assim, ó. Tinha um som encorpado. E o caixa larga tinha um som mais encorpado ainda. Era um som bem grave. Porque esse aqui é um caixa de seis e meio. Tem um caixa de oito. Caixa de cinco, né? Que é um instrumento um pouco mais fininho, né? Tipo, até conseguir encostar mais aqui no corpo. Mas eu não ligo muito pra isso, né? Então tá aí. E agora o último instrumento, o contrabaixo. Ele não tá precisando de uma regulagem, graças a Deus, né? Igual violão. Mas ele tá com as mesmas cordas que veio. Desde 2018 também. Eu comprei esse instrumento aqui. No final de 2018. Não foi no começo, nem no meio. No final de 2018. É um contrabaixo elétrico da Squire. Um Jazz Bass Affinity. É um instrumento de quatro cordas. E amadeiramento, eu não lembro. Isso aqui eu não lembro, né? Porque eu não pesquisei. Tem uns quilóveis aqui pra mexer nos captadores, né? Você pode tirar o da frente aí de trás. Do braço, da ponte, né? Que se chama. E o Tony aqui atrás. E é um instrumento com escudo branco e o corpo preto. Eu não lembro qual que é o material. Mas é um instrumento legal. Então tá aí. O instrumento tá perfeito também. É que esse instrumento aqui foi meio caro, né? Então ele... Ele não tá com o braço empenado. Tem que olhar com o olho aqui, ó. E o braço dele não tá empenado. E eu fiz uma regulagem na ponte. Pra que a corda não fique muito baixa, alta e tal. E a regulagem de oitava eu consegui fazer também. É que antes ele tava um pouco desregulado aqui. Eu tive que mexer um pouco aqui. E agora tá legal, né? Mas não é o meu instrumento principal. O baixo não é o meu instrumento principal. Mas eu tenho só pra, né? Caso alguém chame aí pra tocar. Eu toco umas notas básicas aí. Então tá tudo bem. Então é isso aí, galera. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva, deixa o like. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E clique no sininho para receber as notificações. E valeu pela sua presença aí no vídeo. E até a próxima. Tchau.